Arriscas! Olhem só que é tão lindo! Olhem só que bonitão! Tão bonito! Olha, tão bonito! Ele é muito bonito! Olá! E vocês? E vocês? É tão bonita! Olha, vocês são todos tão lindos! Todos tão bonitos mesmo! Lindo! A flor! A flor! Vocês são dos amores! Chá dos canjos! Para estragar o vídeo não há pior! Flor! Pulga! Pipoca! E riscas! Estão aqui os quatro! Ainda do sininho! A douradinha está no meu quarto! Já vos vou lá mostrar! Daqui a pouco! Espero eu de quê? E aí! Oxe! Tão bonita! Dá para encadar aí com o teu filho! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! É muito linda! Muito linda! Muito linda! Muito linda! Eu estou bonita! A flor! A flor! Estão linda! Lindíssima! É bonita! Ela é muito linda! Muito linda mesmo! A flor! O irmão dela está em Lisboa! Muito bonito! Estive lá dois dias! Nos arredores da capital! O quarto dela está muito lindo! O irmão! Está muito bonito! Chama-se panda! Esta chama-se flor! Tão! Estão riscas! Este é o meu risca! Meu gatinho favorito! Tão bonito! Tão lindo que eu sou! Tão bonito! Estrabuxa vem com ciúmes, tão bonitos, tão lindos que vocês são, nossa porra, r esquisitos, lindíssimo, não é grande, está bonito, 4 minutos e pouco, mais ou menos, ai, não morde, não morde. Esta é bonita, ela é muito linda, muito bonita. Cizentinha, olhidos verditos, toda é cizentinha, muito linda, muito, muito, muito linda. E é tão fofa. E é tão fofa. Estas são as olímpias. Tem um olho, meio hermoso. Tchau. 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 Tchau.